Cervejas falam, pessoas reclamam. Bem-vindos mais uma semana aqui com a gente no Brejo Maníacos. E ó, hoje uma cervejinha pra matar a saudade. Um quê de TBT, apesar de ser terça-feira, mas é pra matar a saudadezinha que a gente teve, até que a gente tava no Mundial de la Bière, né? É, passou no Mundial de la Bière. Quem apresentou essa cerveja pra gente foi a Patrícia Sacacura. Ela trabalha na Heineken e, como todos sabem, a Heineken comprou essa IPA, a Lagunitas. A Lagunitas foi criada em 1993 na cidade californiana de Petaluna, no condado de Sonoma, e hoje em dia é a IPA mais vendida do mundo. É, cara, não para aí não, ó. 26 anos de história e tem números impressionantes. Ela é uma cerveja mais popular dos Estados Unidos e de mais rápido crescimento. Além de, pausa, 43 lúpulos diferentes e 65 tipos de malte na própria receita. Meu Deus. Vocês estão há mais tempo nesse mundo que eu. Rafael produz cerveja. Vocês conhecem esse número? Caramba, não imagino a quantidade de lúpulos. São números impressionantes. Não é, gente? Eu fico imaginando como é que vai de 3 em 3 gramas, né? Que, pra botar lá. Incrível, incrível. Então, olha só, pessoal. Essa cerveja aqui, ela tem 6,2 de teor alcoólico. Ela harmoniza bem com carne assada, chouriço, empanada, aquele hamburgão com muito tempero, muito molho. E detalhe, hein? Essa cerveja aqui foi R$ 9,90. O nosso amigo e pai da Thalita, Robertão, comprou essa cerveja. Tá bem difícil de achar aqui no Rio de Janeiro. É. Ele comprou na Zona Sul, né? No Zona Sul. No Zona Sul, na Barra da Tijuca. Obrigada, pai, te amo. É, eu pedi pra fazer isso. É, eu também. Mas aí, o que a gente tem pra falar mais sobre essa cerveja, Renato? É o seguinte, cara. Ela é produzida hoje na terra do Peniquim. Primeiro lote produzido no Brasil. É, mas o lote vai pro Tio Sam, nos Estados Unidos, para passar uma análise e consistência da cerveja, assegurando, assim, a qualidade do produto. Ah, legal. E é isso aí, agora é bater aquele bate-papo e beber essa cerveja que tem 65 lucros, caraca. Então, olha só, aqui nós temos o copo sommelier, só que o copo ideal é aquele hipaglass ou um pintzão. Aquele copo pintzão. Ela tá falando demais aí, ó. Já tô aqui. Eu só tô aparecendo. Não, tô perdendo tempo. Espetáculo da natureza. Olha a cor dela, bem maneira, hein? Tarita, você quer falar mais alguma coisa sobre a cerveja? Sim. Sabe o que eu lembrei? Ela tem uma parada muito especial. Ela, a parte da venda delas é destinada a ONGs, que cuidam de doguinhos da rua. Ah, que maneiro. Por isso que ele tem um cachorrinho na tampinha. Sim, é, é. Bacana. Tem uma coisa que o Zé Augusto vai gostar também. Ela é uma ótima incentivadora de músicos iniciantes. Ah, pensei que ela não tivesse hibisco. Agora ele gosta de hibisco. Mas olha só. Saúde. Vamos brigar? Olha, olha, olha. Espetáculo da natureza mais uma vez. Nossa. Caraca, mano. Já sabemos por que ela é mais vendida do mundo, né? E a Heine que sempre de olho nos melhores produtos pra poder investir e assumir, né? Bizarro. Pessoal, o que eu tenho pra dizer é o seguinte. Essa cerveja aqui, é... Posso dizer que é a melhor IPA que eu já vivi na minha vida. Esparado, disparado. Incrível. E ela já vai tudo IPA, né? Não, é. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem muita sour, né? O pessoal faz muita sour. Mas teve um tempinho atrás aí que todo mundo produzia IPA. É... Cara, ele tem muita IPA boa no mercado. Só que essa aqui, amigo, é por isso que em 26 anos ela conseguiu estar no topo das melhores cervejas do mundo. Que jovem, né? E é... Uma cerveja de 93. E conquistar os americanos assim com uma IPA é difícil. Cara, é... Cerveja com um aroma bem presente mesmo. De frutas amarelas. É... Cara, o gostinho de maracujá. É... O amargor presente. Mas aquele amargor que você dá um gole, ele já passa batido. É... E a sensação seca na boca que me dá vontade de beber mais. Tanto que, assim, se vocês forem comparar meu gole aqui, pode botar o replay aí que vocês vão ver que eu dei um gole e continuei bebendo. Que a cerveja é boa demais. Parabéns aí, Lagunitas. Parabéns, Heineken. Minha nota é 10. Vai você ou eu, Renato? Olha, posso falar. Estou impressionado aqui. Como é que pode uma explosão de lúpulo ter tanto lúpulo e não ter retrogosto? Caraca, é sensacional. É... Coisa de louco. Fico me perguntando assim. Não pode ser 65 lúpulos. Eu bebo. Você vê aquela... Cara, primeiro que você faz isso aqui, ó. O aroma já explode aqui, né? Então a cerveja já dá... 43 tipos de lúpulos. 65 são um alto. É, 43 lúpulos. Isso aí. Caraca, só é colocar assim, você já começa a beber a cerveja. Pelo aroma. Cara, nota 10. É... Um espetáculo da natureza. Uma explosão de lúpulos. E você, Tarito? É... Minha nova cerveja favorita. Caraca. É, realmente. Só que assim, a gente podia pedir pra Hary pra facilitar, hein? Vamos vender mais cerveja aí em lugares... Mas, sabe só? Isso aqui, a gente tá bebendo na garrafinha. Imagina um tep. Tô. Meu Deus. Não tem nem falha de nada. Fala, Renato. Meu Deus do céu. Um tep. Um tep. Sabe onde tem? Cerveja viva. O tep do Raoni. O tep do Raoni. Partiu o tep do Raoni. Já chegou? Já chegou. O Raoni já avisou que já tem lá um tep. Estamos gravando aqui no sábado. Acho que eu vou lá daqui a pouco. Então, cerveja maravilhosa, super refrescante, que dá vontade de beber, beber, beber. Porque realmente o que eles falaram, complementando apenas, a IPA, chega um momento que você dá uma travada. Porque... Já bebeu tantas IPAs que você nem... Não tá batendo o mesmo gosto. Acaba sendo mais do mesmo. Mas aqui não é mais do mesmo, gente. Não é. É incrível, é incrível, é incrível. E o custo-benefício vale muito a pena. Cerveja muito, muito, muito refrescante. Muito saborosa. Muito aromática. Aromas herbais, de maracujá. Perfeita. Muito tudo. Muito tudo, mas muito tudo com equilíbrio, que não fica nada além do que deveria. Eu achei uma cerveja sensacional. Muito boa. Eu só tenho uma coisa a dizer. Essa cerveja da Jorge Jesus não, mas tem números impressionantes. Meu Deus. Então, pessoal, não deixem de seguir. Não dê a nota. Então dá a nota. Ah, eu quero. Rola tanto. Olha, 10. 10, 11, 12, 13. 10, nota 10 também. Não lembro se eu dei a nota, 10, porque a gente fica fascinado. É verdade, é verdade. Pessoal, então não deixem de seguir o nosso canal, se inscrevam, acionam o sininho. Siga a gente também no nosso Instagram. Lá tem algumas coisinhas de cerveja, para vocês terem informações, atualização. Vamos ver se até o final do ano a gente sorteia alguma coisa de presente de Natal para vocês. E se for dirigir, não beba. Se for beber, chama a gente. Para lá, bonitas, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.